Fala galera, multidipoder, meu! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu estou aqui para trollar a Itibin. Eu sei que vocês adoram quando eu trollo a Itibin, então, mano, essa trollagem vai ser muito boa porque eu vou vender a casa da Itibin por apenas 5 reais aqui no Minecraft. É isso mesmo, eu virei hoje corretora de imóveis, tá bom? Então, eu vou postar um anúncio agora na internet da casa dela por 5 reais e a gente vê quem aparece primeiro como um comprador, beleza? Antes de começar, por favor, já deixa o like aí embaixo que ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscreve no canal para fazer parte da multidão, que é super importante mesmo. Sério, de verdade, se vocês não se inscreveram aí no canal, não tem canal, entendeu? Então, se inscreve aí embaixo, eu vou dar 5 segundos para você se inscrever e deixar o like nesse vídeo, beleza? Lembrando que no meio dele eu vou falar uma palavra secreta que vai ser a palavra para vocês comentarem aí embaixo. Então, fiquem atentos que a palavra secreta é importante. Vamos lá, 5, 4, vai, se inscreve, deixa o like, 3, 2 e 1, acabou? Chega, se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, não tem problema, deixa o like agora, se inscreve, porque é muito importante, como eu disse para vocês. Ó, seguinte, estou com o meu celular aqui, tá? E eu vou tirar aqui uma foto da casa da Itibin, ó, deixa eu tirar aqui com o celular. Beleza, boa, tirar de outro ângulo aqui também, olha só, essa mansão aqui da Itibin. Pronto, e agora eu vou postar aqui nesse site de vendas, tá? Só que aí eu vou escrever o seguinte, esse, essa casa está à venda por apenas 5 reais. Vamos postar, 3, 2, 1 e postei. Vamos ver se aparece alguma oferta. Eita, caraca, já tem um cara aqui falando que quer vir visitar. Perguntou o endereço, tá, vou mandar aqui. Tá, acho que foi, acho que foi, acho que foi. Agora, é, ele, ele aparentemente vai chegar daqui, tipo, 10 minutos. Boas? Essa casa? Caraca, foi bem mais rápido do que eu pensei. O nome dele, deixa eu ver se está certo. Você, moço, você é o Teobaldo? Com licença, com licença, bom dia. Bom dia. Você é a moço, corretora de imóveis? Sou eu, é, você é o Teobaldo? Teobaldo, Sócrates de Silva. Caraca, você chegou em 2 segundos, velho. Eu sou português, portugal. Eu tô vendo. É legal, bacana. Eu gosto de sotaque português, portugal, acho bem bonito. Português, portugal são bem rápidos. Ah, entendi. Igual o Cristiano Ronaldo. É, 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 é um orgulho do seu país, com certeza, né? É, chega aí, Teobaldo, vou, vou te mostrar aqui a casa, pra que no final a gente possa fazer negócio. Onde está meu tapete vermelho? Que tapete vermelho, moço? Que não tem tapete vermelho nenhum aqui. Eu posso estacionar o meu carro, então? Pode. Ai! Oh! Pronto. Tudo bem, né? Chega aí, Teobaldo, bem-vindo. Essa aqui é a sua possível nova mansão. Mas pera, por que essa casa está tão cara se ela não tem nada de atrativo? Como assim cara? 5 reais? Não é caro? Lógico que é caro. Minha última casa eu paguei 1,50. Uma mansão em Portugal, Lisboa, capital. Oi? Fazia o quê, né? Promoção, tava em euro. Nossa, não, 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 não. Mas aqui é 5 reais mesmo. 5 reais? É, 5 reais. Eu vou te mostrar toda ela, tu vai ver que tem valor sim, tem várias coisas boas, inclusive tem academia. Mas 5 reais é igual a 1 centavo de euro. Pois é, viu como tá barato? É 0,111 euro. Isso é muito caro. Tudo bem, ó, eu vou mostrar a casa primeiro, depois a gente negocia o preço, pode ser? Tá bom, tá tudo bem. Bom, a gente tem aqui a sala de estar, a gente tem a mesa de sinuca, olha só, tem todas as coisinhas aqui, tem 3, 4 sofás, 5, 6 sofás, é bem bonito. Você tá subindo na mesa por quê? Porque eu vou comprar tudo isso aqui. Brincadeira, porque eu queria testar se ela é macia para jogar sinuca com os pés. Você joga sinuca com os pés? Picudo, igual o Cristiano Ronaldo. Entendi. Ele chuta a bola para o Cristiano Ronaldo. Eu sei que ele chuta a bola, mas não nesse jogo, ele joga futebol. Enfim, chega aí, a gente tem aqui um videogame, tudo incluso, tá? Toda a mobília. A gente tem aqui um jogo de Cristiano Ronaldo aqui, ó. O novo Cristiano Ronaldo e Cristiano... É, Cristiano Ronaldinho, olha, vários, é. Esse aqui é o mestre. Bom, eu não vou nem falar nada, pode vir aqui, ó. Aqui a gente tem a cozinha à direita, como você pode ver, uma cozinha bem completa. Bonito, dá para comer bastante, né? Dá, dá, dá. Tem várias coisas aqui, tem cozinha demais, tem livros também, todos os livros em português. Livros na cozinha? Mas que cultura? Quem é o dono desta casa para eu conversar com ele e parabenizar pela bela cultura? É, então, na verdade o dono não está aqui nesse momento. Espero que não chegue. Como é que é? Não, nada, olha, aqui é a sala de música, ó. O Cristiano Ronaldo ama música. O Cristiano Ronaldo ama música? Acho que ama. Ah, então marra, né? Tomara. Enfim, aqui a gente tem, continuando um pouco, olha, aqui a gente tem o desenho para imitar você, ó. Ah, quem? Quem? Porque, Bruno, esse não sou eu. É, mas tem um bigode igual a você, quase. Enfim. É, igual porque o Cristiano Ronaldo tem bigode também. O Cristiano Ronaldo tem bigode? O Cristiano Ronaldo tem bigode? Ah, bom, sim, é. Aqui a gente tem a... Ah, todos por aqui. Ó, aqui a gente tem a academia, o Cristiano Ronaldo também treina muito, né? Então é bom. Legal, legal, muito interessante essa academia. É, enfim, vamos correr daqui, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Ó, aqui tem um negócio de cinema. Um chiqueiro. Um chiqueiro. É, tem um porquinho aí, porque... Porquinhos são legais, porquinhos. Porquinhos. Aqui tem um banheiro. A gente tem ali a lareira, aqui outro lugar para fazer a barba e o bigode. Pera aí, você está aí por quê? Porque eu achei interessante. É, assim que sobe para o segundo andar, olha só. Oh, que sistema de elevador mais moderno? É, moderno não, é bem estranho, na verdade. Mas, ó... É... Essas pessoas aqui... Porquê você está na foto da parede? Não, eu não estou não. Essa aqui é uma irmã gêmea. E porquê todas as meninas da foto são as mesmas meninas? Essa menina? Essa menina aí é arte moderna brasileira. Esse menino que não está maduro ainda, está bem velho. É, então, arte moderna. Arte moderna? É, brasileira. Já ouvi falar em Mona Lisa? Mona Lisa? Mona Lisa é bom, é. Tá bom. Aqui tem o primeiro cômodo, outro cômodo aqui, outro quarto, né? Tem mais um aqui. Tem vários quartos, na verdade, essa casa. Senhorita, os teus sapos na casa? Eita, eita. Não, esse sapo aqui é só brincadeira, ele é de pelúcia. Senhorita, deixa eu... Para de bater no sapo. Sapo? Ele está aqui. Senhorita, eu tenho que despertar uma... Uma... Tá, senhorita. Aqui é para quebrar, porque é para boas-vindas, entendeu? Ah, muito interessante. Quebrar o vidro na cara do comprador é muito ótimo mesmo. Ó, aqui a gente tem outro... Aqui é para criança, não sei se... Eita. O quê? Você está dançando, por quê? Porque eu estou muito contente, porque eu tenho que te fazer uma pergunta. Ahn? Se eu comprar esta casa, todos os meses irão vir junto com a mustafá. Sim, é tudo incluído, tudo incluído. Por isso que custa 5 reais, entendeu? Uou, ainda continua achando com medo, cara. Bom, ó, deixa eu acabar de mostrar a casa logo. Aqui, ó, tem um quartinho para criança, que você pode colocar o seu futuro filho, se você tiver um. Meu filho? Como é que vai ser o seu filho, se você tiver? Cristiano Ronaldinho? Teu baldinho. Teu baldinho, ah, teu baldinho. É o teu baldinho, é o teu. É, então. Esse aqui é o meu e esse é o teu baldinho. Entendi agora. Não, é teu, pega, pega. Ah, é teu baldinho, entendi. Então, beleza, eu pego. Aqui a gente tem o quarto principal, a suíte presidencial. Suíte presidencial. É. O cara só tem rosa nessa casa, por que essa casa é rosa? Então, é porque, assim, gostos e gostos, né? Eu acho que rosa é uma cor que é bem... Boa. Eu vou pegar todos os blocos dessa casa para preto. Ah, para preto, vai ficar bem legal, vai ficar bem bom. Aqui a gente tem uma saída para a varanda, né? Que é uma varanda grande, bem grande mesmo. Claramente foi planejada essa saída, eu posso ver, né? Que o engenheiro demorou anos para pensar e quebrar. Não, é porque, assim, é moderno, entendeu? Então não tem muita coisa, muita cri-cri, assim, sabe? Enfim, mas, ó, é incrível, inclusive, eu acho melhor a gente descer, porque eu acho que está na hora de fazer uma proposta mesmo, né? A gente pode descer... Ai, 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 desci aqui. E eu acho que, assim, a gente pode negociar um pouco. O quanto você está disposto a pagar por essa mansão? Estou disposto a pagar, vamos pensar. Como, de acordo com todos os móveis e todas as coisas muito interessantes, eu posso te dar 2 reais e uma sopinha. 2 reais e uma sopinha? É sério isso? Tá bom, tá bom, duas sopinhas. Não! Eu não quero sopa, moço, eu quero 5 reais. Você não é o rico do tapete vermelho do carro? Por que você não vai pagar 5 reais uma casa? Não, mas não é porque eu sou rico que eu vou sair esbanjando todo o meu dinheiro, senão eu não seria rico se eu esbanjasse meu dinheiro. Ah, bom, isso é verdade. Boa, boa, boa. Legal, hein? Enfim, tá, não, beleza. Então eu vou aceitar, eu acho, a proposta, né? Só depende de mais uma coisinha, mas isso aí é detalhe, assim, coisa pouca, assim, nada demais. Que tem aqui me preocupar, entendeu? Nada demais. Nadinha mesmo, de verdade, olha, não se preocupa, viu? Não, isso não está bom, pegue suas sopas, por favor, senhorita. A casa está comprada, então. Ah, não. Que barulho é isso da minha nova residência? É, é, é... Ute? Oi? Nossa, Regibim, fala mais alto, está muito estranho. O que você está fazendo aqui? Está surda, minha filha? É... Amada? Amada? Que barulho é esse? Quem é você, cara esquisito? Qual é o meu nome mesmo, senhorita? É, Teobaldo. Teobaldo, Teobaldo, meu nome é Teobaldo. Um prazer, Teobaldo. É... Por que você está entrando na minha casa de velotrol, senhorita? Velotrol? O que é velotrol, meu filho? Isso aqui é o Tico-Tico. Em Portugal, nós chamamos velotrol também. Isso aqui se chama Tico-Tico, tá? Na minha casa se chama Tico-Tico. É um passarinho, é um passarinho, Tico-Tico. É, oitibim. Na minha casa se chama Tico-Tico. Aí que tem um problema, a casa não é mais tua. Exatamente, exatamente. Vamos ver se não é. Vamos ver se não é. É, e Tibim, ele comprou por R$5,99. Ele comprou minha casa por R$5,99, foi? E duas sopas livres. Ai, 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 eu para, 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 para. Tibim... Comprou minha casa por R$5,99, que história é? É, então, é que na verdade, assim, era uma trollagem, entendeu? Eu fui zoar e vendi a tua casa por R$5. É, eu vou queimar o popô de todo mundo que não sair daqui agora. Vai, 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 vai. Vai, você primeiro, irmão. Não, vai, não, viu? E Tibim! Não, E Tibim! Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vai, 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 dá um fora. Ih, meu Deus do céu! Teobaldo, desculpa, viu, moço? Mete o pé, viu, mete o pé. Desculpa, desculpa. Isso mesmo, Teobaldo. Vai, 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 vai. Tchau, tchau, tchau. E Tibim, é... Hoje eu estou curta e grossa, minha filha. É, eu estou achando... O Teobaldo afundou o carro dele, ele está na tua piscina, Tibim. Ah, não. Perdi o carro, perdi o carro. Oh, isso, vai, mete o pé, vai com ele, né? Ei, 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 tadinho do Teobaldo. Tibim, ó, veja bem, gostou da trollagem? Por quê? Não, a trollagem, mete o pé você também, vai. Ai, 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 calma, 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 calma. Ó, está bravo, Tibim. E espírito de Natal, Tibim, ô? Espírito de Natal, o quê? Para vender minha casa e dar minha casa de presente para os outros, é? Não foi presente, olha, ele me deu dinheiro aqui e duas sopas só ainda. Obrigada, agora você mete o pé e me deixa em paz com a minha casa também. Caramba, gente, a trollagem deu meio errado. Acho certo, não sei. Tchau, tchau. Tá bom, eu vou lá, então. Agora eu vou lá para a minha sessão de Mindfulness, que eu estou há um mês, sim, e aí... Sessão de quê? Sessão de Mindfulness. O que é isso? É de meditação. Ai, toma aqui o filho do teu baldinho. Ah, entendi, tá bom, agora eu vou lá porque eu estou atrasada, faz tempo que eu não vou no Mindfulness. Eu estou vendo, ela está tão brava, eu acho que é bom mesmo, gente. Ai, 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 gente, olha, eu realmente acho... Eu nunca... É difícil, eu não sei se eu vou mais fazer talagem com a Tibim, que a Tibim é meio brava, né? Então, eu não sei, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, esqueçam do like. E agora eu vou voltar para a minha casa, porque, meu Deus, que dia foi esse? E agora eu vou voltar para a minha casa, porque eu vou voltar para a minha casa.